E aí galera, beleza? Eu sou Daniel Chermonja, aqui o curso de guitarra online. Uma dica muito simples para o pessoal que quer ganhar velocidade. Primeiro, obviamente que tem que praticar bastante a palhetada alternada. Isso daqui é meio que essencial para a velocidade. Agora tem uma coisa, uma figura que a gente usa, que é a cestina. São seis notas tocadas dentro de um tempo, tá legal? Mas antes, não esquece, vamos ajudar o canal a crescer, porque chegando aos 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui, tá legal? E também não esqueço de conhecer o curso de guitarra online. O link está aqui na descrição, tá bom? É cursodeguitarraonline.net Mas quer saber um pouquinho mais sobre o curso? Então escuta aqui o meu aluno Cristiano falando sobre o curso. Fala aí galera, meu nome é Cristiano, eu sou aluno aí do Daniel, do Guitarra Pra Todos. Eu tô aqui pra dizer um pouco do que eu estou achando do curso. Um pouco da minha experiência com relação a este curso. Bom, eu gostaria de dizer que pra mim está sendo excelente, está sendo ótimo. Foi além das minhas expectativas. Tem as suas vantagens, porque pra mim parar pra poder ir ter uma aula presencial é quase inviável. Por causa da correria do dia a dia, de trabalho, compromisso. Então eu não tenho um tempo hábil pra poder estar dedicando a isso. E quando eu conheci o curso, eu vi que essa era uma oportunidade pra eu poder estar estudando a música. Estudando, no caso, a guitarra. E no meu caso, eu vim do violão. O meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comecei a tentar tocar, né? Porque ainda tô tentando, ainda tô desenvolvendo, tô aprendendo. É, foi o violão. Então, antes de comprar o curso, eu mandei um WhatsApp pro Daniel, perguntando sobre como que seria. Porque eu não tinha noção ainda de como que é a técnica, essas coisas eu não tinha. Ele falou, pode vir aqui, eu te ajudo no que você precisar, te dá total suporte. Então eu fui, o preço é super acessível, vale a pena. Ele ainda dá a opção de você, se não gostar do curso, durante um certo período ele te devolve. Então é uma coisa que te garante uma qualidade, uma tranquilidade também do que você vai estar comprando. E eu comprei o curso e comecei a assistir os módulos, vi que tem uma base boa. A base teórica ali é muito boa mesmo. E pra mim o que foi, e o que está sendo mais fantástico é o suporte. Porque teve uma música que eu precisava aprender pra tocar ela. E ela tinha alguns detalhes na guitarra que eu nunca tinha tocado. Tocava a guitarra. E eu fui e mandei, Daniel, tô precisando aí, tô querendo tirar essa música, tem como você me ajudar. E foi incrível. Cerca de cinco minutos depois, ele já me respondeu. Já mandou, gravou um vídeo especialmente pra esse assunto. Me deu os detalhes de como eu deveria executar, os cuidados que eu deveria tomar. Então eu estudei e graças a Deus eu consegui efetuar bem. Toquei essa música esses dias e foi algo muito interessante. Que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte, essa ajuda. E em certo ponto eu acho melhor essa forma, porque eu já tive algumas aulas presenciais. Porém era uma vez na semana. Aí a dúvida que eu tinha, eu tinha que esperar a semana toda e era um período de apenas uma hora. Não é um período assim, muito extenso pra gente poder estar estudando. E ali com o Daniel não. Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando pra ele. Se eu já tive uma dúvida sobre ritmo do Baião, ele imediatamente me deu uma resposta. E logo depois fez um vídeo explicando, dizendo um pouco sobre. Então pra mim eu recomendo, sem dúvida, o curso. Se você tá com dúvida, eu te aconselho sim a comprar, porque vale a pena. E o suporte que ele dá é incrível. E eu tô crescendo muito, tô aprendendo muito. Além dele nos ensinar, ele nos incentiva. A gente tem um grupo que ele lá nos motiva. Ele está interessado em saber se nós estamos aprendendo. Ele não é um curso que você compra e você se vire pra aprender, não. Ele lá de vez em quando tá perguntando, e aí, como que vocês estão? Me digam como está a evolução de vocês. Tem alguma dúvida? O que que eu posso ajudar? Estou aqui pra isso. Então é fantástico mesmo esse suporte. Eu recomendo a todos. Um abraço e é isso. Valeu, Cristiano. Muito obrigado aí. O Cristiano tá evoluindo bastante. Ele tá sacando bem como é que funciona o Caged. Acabou de me mandar um WhatsApp falando que tá conseguindo fazer o Caged nos formatos maiores e menores. Muito bacana. Então, muito obrigado, Cristiano, pelo depoimento, por falar tão bem do curso. Bom, gente. Então, falando sobre a cestina. Ou seja, seis notas tocadas dentro de um tempo. Então, a gente conta o metrônomo. Um, dois, três, quatro. Cada batidinha dessa é um tempo. Tá legal? Então, dentro de um tempo, eu tenho que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 E aí, é isso que gera muita velocidade. Então, por exemplo, eu pego a escala de três notas por corda e faço... Tudo com o paletado alternado dentro de um tempo. Um, dois, três, quatro. Agora, com uma coisa mais rápida. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, praticar com o metrônomo, né? Então, ó. Aqui, ó. Perdão. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais o tempo, porque senão fica muito rápido. Não fica legal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá sacando? E aí, repete de novo. Dois, três, quatro. Pode ser feito dessa forma ou ao contrário, no retorno. Um, dois, três, quatro. Enfim, dá pra praticar de diversas formas. Mas aqui é só uma dica rápida pra vocês. Tá legal? Então é isso daí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos, logo vai chegar aos 10 mil inscritos, e aí, sorteio do pedalzinho. E também, o link aqui do curso de guitarra online tá na descrição. Também tem um link pra baixar o e-book Como Tirar Música de Ouvido. E também tem meu Instagram, tem o Twitter, tem a fanpage no Facebook, tem meu WhatsApp e tem meu e-mail. Beleza? Então, aguardo teu contato pra tirar tuas dúvidas sobre música, sobre o curso, enfim. Sobre o assunto que eu falei hoje também. E deixa o teu comentário que é muito importante. Tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.